Para o TV, que mensagem que o senhor deixa para encerramento dessa 17ª Assembleia Provincial? Essa Assembleia foi realmente marcada pela amizade, pelo carinho, pela atenção e também por muito esforço de cada participante. Foi uma Assembleia realmente diferente, desde o início até o final, o pessoal com aquele entusiasmo, buscando realmente um caminho para trazer alegria para o nosso grupo, trazer alegria realmente para cada pessoa. Então foi uma Assembleia que lançou a semente da esperança, luzes para nós continuarmos a nossa caminhada. Então a mensagem que eu deixo aos espiritanos, à família espiritana, é que nós devemos sempre recomeçar. E essa Assembleia foi um recomeço. Um recomeço baseado na paz, na alegria, no perdão, nos frutos do Evangelho. Então espero que o que nós refletimos aqui, de fato, possa sair do papel, sair das nossas ideias e atingir os nossos corações em primeiro lugar e tornar-se realidade em prol do Reino de Deus, em prol do povo de Deus que caminha conosco. Então o nosso muito obrigado realmente a todos que rezaram por nós, acompanharam-nos através de suas orações, a nossa Assembleia. e a cada confrade, a cada pessoa, a cada participante, para que o que nós refletimos torne-se frutos na nossa vida, na vida do povo, na vida da Igreja.